E aí pessoal, ligado no canal MB Player, hoje eu venho trazer mais um vídeo aí de eFootball 2024 E não vou enrolar muito aqui mano, se quiser deixar o like deixa o like, se não quiser também não precisa né mano Mas é o seguinte, eu vou trazer aqui o desempenho aí da RX 580 com o Xeon E5 2640 V4 beleza Com 16GB de RAM DDR4 aí, e vamos ver como é que vai rodar aí o eFootball nessas configurações beleza Então vamos lá pra gameplay, não vou enrolar muito aqui né E eu sei que tempo é dinheiro aí né mano, então não vou enrolar muito aqui, já vamos aqui Eu terminei na terceira ou quarta divisão, nem me lembro mais, mas vamos lá Vamos aí pra gameplay, vou procurar um adversário E vamos ver aí se tá rodando de boas aí o eFootball 2024 Se vocês quiserem ver o review aí do eFootball 2024, vou deixar aí no card aí em cima beleza Pra vocês darem uma olhadinha aí do que eu achei das mudanças aí que ocorreram no jogo Beleza? Então estamos aí com a RX aí em 43%, a CPU ali tá em 50 graus Que é muito pro meu gosto aí, a GPU também tá em 50 e poucos graus ali Vai subir aí na gameplay, beleza Estamos usando aí quase 10 GB aí da memória RAM O nosso VRAM ali da placa de vídeo ali não tá muito cheio também né manos E é basicamente isso, as configurações estão ali na tela ali pra vocês verem direitinho né Aí deu uma quedinha de FPS agora no carregamento, mas beleza Vamos ver aqui Beleza, vamos avançar E basicamente é isso manos, é isso aí É a gameplay aí do eFootball 2024 aí com essas configurações aí do PC Esse PC aí é baratinho, já deixei um box aí de tudo, de todas as peças aí também Então tá aí no canal aí se vocês quiserem dar uma pesquisada aí no canal, beleza O canal aí tem mais de 280 vídeos, então Eu sei que vai ser meio chatinho de procurar, mas procure aí, vale a pena aí É só procurar aí que vocês vão achar aí o box, o review aí dessas peças, beleza Já fiz uma análise aí em outros jogos Inclusive tem aí um dos últimos vídeos que eu postei aí no canal Foi fazendo teste de desempenho aí em 5 jogos né manos GTA V, God of War, Homem-Aranha, aquela porra toda Então é isso, bora lá pra gameplay Tô com esse time aí, tô com o time do Grêmio né Então vamos lá Nós que vamos começar aí, estamos jogando em casa Luizito Soares tocou a bola cristal, tá rodando liso aqui a bagacinha né Já perdi a bola aqui, beleza Caiu, foi pra lateral Vou cobrar aqui com o Caio Henrique Caio Henrique já merecia estar na seleção desde a Copa do Mundo né mano Já era pra ter ido pra Copa do Mundo esse rapazinho, joga muito Também eu tomei enferrujado aí, faz um tempinho aí que eu não jogo futebol Então eu vou cometer alguns erros aqui, algumas cagadas monstros aí Mas beleza Vamos tentar pegar a bola do nosso parceiro aí Já entregou a bola pra nós Pepe já vai correndo aqui, beleza Pepe Joga muito Pepe E é, era pra trocar pro Suárez né mano, tava, a certinha tava em cima do Suárez Mas não trocou pro Suárez Mas tranquilo né E futebol Então vamos lá Pegar uma bola ali de novo, vamos lá TT Aqui é só bonequinho que já jogou no Grêmio Ó o Lincoln Chutamos pra fora Ah o Lincoln, coisa mais feia véi Ele tem fotinho, mas não tem Ainda tá um jogador de Metal Gear aí Mas basicamente é isso aí mano Tava dando lisinho aí Foi futebol, tranquila Tranquil e nice na naive Eu tentei rimar, mas não deu Então tá bom aí Pegar uma bola aí de novo Pegar uma aqui, avançamos com o Vidya Sante Tocamos a bola Avançou Show de bola Ó o Pepe lá Pepe Hum, não rolou Não rolou o drible O drible saiu meio torto Aí, Suarito, Suarito, Suarito Ah Vocês veem esse aliado a marcação aí rapaze Bora Tô só entregando a paçoca pro rapaz hein mano Pro nosso adversário Bolão 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 Que isso Bolão Cruzou Lincoln É, nada a ver mano Olha a cabeça de lâmpada Bora, bora, bora Bora, bora, bora Aí fica difícil Então basicamente é isso rapaziada E-Food Pô, 2024 Lá, todo vapor aí Na X580 aí Ah, não falei minha resolução né Tô jogando a quase resolução do meu monitor Mas essa porra aqui roda em 1080p, beleza Roda em 1080p de boas Ahn Em 4K já não sei Não fiz o teste em 4K Mas Tá suave Pra mim, que eu sou pobre Eu tô feliz Tô feliz Jogando em HD mesmo Não dá nada O que importa é ser feliz e jogar Tá ligado O que importa é que Dá pra jogar É isso que importa E tá lá Vai ter gente esculachando Minhas configurações de PC E nos comentários Provavelmente Mas Não dá nada O que importa é ser feliz Tá ligado Ser feliz É o que importa O que importa é ser feliz E era isso mano Olha aí O cara Eu não sei Eu não tô conseguindo fazer gol Tá estranho isso aqui Tá estranho Tá passando Tô dando vários passos errados Aqui Tá estranho que eu não Não tô conseguindo Fazer gol também E Tô achando estranho Tô achando estranho Será que mudou alguma coisa Aqui? Eu não vi Tá difícil o jogo Tá difícil de fazer gol E pá E pum Mas tá aí mano Rodando liso aí É fútil Beleza Se tu é pobre que nem eu Compra essas peças aí Que vai dar bom Tá ligado Vai dar bom aí Não é porque tu é pobre Que tu não pode ser feliz Tá ligado Então seja feliz mano Compra aí Que vale a pena o investimento aí Tu vai Vai ser taxado na alfândega Igual Tá ligado Igual a todos os pobres Porque o governo não perdoa né Então pobre que não tem condição De comprar no Brasil Compra da China E mesmo assim O cara tem que tomar na bunda Tá ligado Tomar na bunda ali Legal ali Porque o governo taxa tudo E Vamos lá Vamos fazer Vou fazer acontecer aqui Olha lá Tete Hum Defendeu o goleiro Ó Bora Toma Nossa meu Mas eu tô muito ruim Eu sou muito ruim nessa merda Tá louco Então tá aí mano Tá com dúvida ainda Se compram o que diziam Da China Tá com medo de ser taxado Então cara Não tenha medo de ser taxado Tá ligado O governo que vai Tomando o olho do cu dele Tá ligado E era isso mano Brasileiro Paga tributo Até pra ir no banheiro Tá ligado Se tu não tá ligado Tu tá ligado Né meu Tem que tá Se tu Fala com teus pais Aí tá ligado Fala com teus pais Aí Mas se tu Já for um trintão Que nem eu Aí Tu tá ligado Né Que agora tem taxa Até pra rede de esgoto Né mano Tem taxa até pra cagar Então é isso Então tudo que tu usa De água Metade é do esgoto Então ele te taxa No esgoto também Mas eu já fugi um pouco Do parâmetro Aqui do vídeo Mas é isso aí Caras Olha aí Tá rodando liso O abagacinho aí Então Compre sem medo aí Manos Compre sem medo De ser taxado aí Porque vale a pena Tá ligado Não vai encontrar Nada igual no Brasil Pra esse preço Vou deixar no Já deixei no card Né Já deixei no card aí Pra você ver aí As compras Do Aria Express Né Olha que cagada Mostra Nossa Tomamos no cu Mano É isso É isso Mano Tomamos Tomamos na bunda legal Mas tá legal Eu chutei 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 a gol Não fiz um gol O cara vai lá Uma vez Faz gol Injusto isso Injusto Incompetência total Aqui dos meus jogadores Tá ligado Que a gente chegou Na cara do gol Ali e não fizemos gol O cara foi uma vez só E marcou o dele E vamos lá Vamos que vamos De novo É De tijolinho Por tijolinho Tá ligado Tijolinho De tijolinho Por tijolinho E a gente vai Construindo a nossa Trajetória aí Dentro do E futebol E tomamos na bunda De novo Ó E aí Foi pra fora Cara Eu tenho pé torto Mano O nome disso No meu tempo Na escola Era pé torto Eu tenho pé torto Rapaz Meu Deus Tô pra fora Essa bola Até minha Mas é Mas é isso aí Rapaziada Basicamente é isso aí O e-futebol Botando um izinho Não escrevi nenhum Voteiro Porque quando eu escrevo Voteiro Não tem visualização Nenhuma Tá ligado Então Resolvi gravar aí Na cara e na coragem Esse vídeo aí Se pá Eu não vou nem fazer Tamb pra essa porra aqui Não Eu vou fazer a thumbzinha Porque né Eu tenho que botar Um chamego ali na thumb Pra chamar os Os carinha que nem tu Que tá olhando Esse vídeo aí Que não tem nada pra fazer Tá assistindo essa porra aqui Tá ligado Então tem que fazer Uma thumb chamativa ali Pra você dar um clique Aí no vídeo E acabar chegando até aqui E agora sim mano Se chegou até aqui Deixa o like Tá ligado Não pediu o like Até agora Mas agora eu peço o like Porque né Já chegamos na metade Da partida E tu tá assistindo Essa porra Então é porque Tu gostou do vídeo Então deixa o like aí Tá ligado Então bora que bora Bora que bora Vamos se divertir Nessa porra Porque nós é pobre Nós é pobre Ih Foda-se Vamos lá manos Vamos rachar Esse maluco no meio Já que a gente Não consegue fazer gol Talvez a gente acerte As canelas dele Ih Nem a canela Consegui acertar Ei Nem a canela Ei Ei O cara driblou Minha canela Não Olha Breno Melhor goleiro do mundo Ih Vamos que vamos Olha lá Correu 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 Passou Tocou Voltou E tá lá Olha lá Porra Tietê É puro gás Puro gás Puro gás Puro gás Ninguém chegou ali Toma Nossa Defendeu O cara tá com um goleiro bom O cara tá com um cortou ar no gol Melhor goleiro do mundo Depois do Breno Melhor goleiro do mundo Depois do Breno Isso aí Nem sei que time que o Breno tá jogando Tá jogando na China Sei lá Não acompanha a carreira desse jogador Desse goleiro mediano Bom mesmo é o grande né mano O grande é bom O grande O grande é sensacional E olha Onde tu vai moça Onde tu vai Brinquei Brinquei O cara passou Ui Passou reto Testei na nuca do cara ali mano Será que agora vai Agora vai Agora vai Olha mano Daqui a pouco os caras vão ter que trazer Os tubão de oxigênio aí pros meus jogadores né Porque eu querendo ou não Tô jogando com jogadores mediano aqui Enquanto o cara tá com Só com as estrelas tá ligado Daqui a pouco meus bonecos aqui Tão infartando no meio do campo aqui E tem que trazer os galões de oxigênio né mano Eu sei que aqui não é Como é que é o nome daquela porra lá Que é lá nas altitudes lá tá ligado Lá no Chile Essa porra aí meu Daqui a pouco os caras tão aí com os tubão de oxigênio E vão que vão O Soares com a narigola dele vai sugar o oxigênio de todo mundo É A grande arma do Soares é o nariz Vão que vão Boa É porque não tem Ibrahimovic no time E aí acabamos o oxigênio do planeta Caraca Eu só falei merda nesse vídeo Eu só falei merda Essa bobagem Mas é isso aí Esse é o espírito mano Ser espírito Espírito de pobre Ser feliz sempre rapaz Ser feliz sempre Não importa As pedras que coloquem no seu caminho Você tropeça nela Cai de boca no chão Quebra os dentes da frente tá ligado Mas seja feliz cara Seja feliz é isso Continue Continue a nadar Que nem procurando o Nemo tá ligado Continue a nadar Olha aí ó Kahneman Kahneman Walter Kahneman Vamos lá Fabiozinho O cara deve tá bolado né mano Eu com o time do Grêmio aqui Tô ganhando dele Quer dizer Ah não tô ganhando né Faz isso Meu Deus do céu Pelo amor Como diria o narrador Pelo amor dos meus filhinhos Nossa senhora Tá difícil hein Tá difícil Agora Soares Meu Deus Toma Meu Deus Caraca velho Na trave Cês tão Tão de palhaçada Como é Cara mano Não é possível Cara eu acho que eu futei Mais 20 vezes a gol Mais 20 vezes Não é possível Caraca velho Que doideira mano Passando no meio das pernas do Linco Sabe qual é o segredo De ser bom no futebol mano O segredo de ser bom no futebol É jogar de vez em quando Tá ligado Ou melhor De vez em nunca Tu joga uma vez Assim ó Pega nojo Daí tu fica Uns 3 meses aí Sem jogar Daí tu volta Que é uma lenda Tu volta Que é uma lenda Tá ligado Aí ó Pode vir ali Eu tô jogando 3-B Só tá faltando os gols Tá ligado Ali mano Chutei 10 vezes a gol O cara chutou 6 Mas tipo Eu fui muito mais ao ataque Do que ele Eu não vi ele indo ao ataque ainda Eu não vi Não enxerguei meu adversário Indo no ataque Eu enxerguei um gol ali Que ele fez Sei lá Ele achou um gol ali Do nada Brotou do nada Um gol nos pés Do Mbappé Agora o cara aí Botou start Porque ele acha Que é o time dele Que tá precisando De tubo de oxigênio Olha aí Ó meu time Todo cansado É o time dos cansados Eu vou Eu vou trocar o nome Do meu time Pra time dos cansados Tá ligado Outro Não Não é não Aqui Vai tirar o cristal Daqui E vamos botar Essa land Aqui ó O campas Vamos botar Essa outra land Aqui No vídeo Assante Meus zagueiros Aqui tão sem pulmão Já Eu vou botar O Bruno Alves Aqui A lenda A lenda Que veio de São Paulo Aí pro time do Grêmio Bruno Alves Vou botar O King Naldo Aqui também E meus atacantes Vão ser os mesmos Tá ligado Porque aqui Aqui o bagulho é doido Se ganha na defesa Se ganha na defesa Rapaz Pensa nisso É muito fácil Fazer gol Nesse jogo Mas é difícil Defender Tá ligado É difícil defender Mas é fácil Atacar Aí faz Fazer um monte De chute Ali Tá ligado Uma hora Vai entrar A bola Mas defender É difícil É difícil Defender Nessa porra Então Vocês tão vendo 60 fps Cravado Que esse era O intuito Do vídeo Mostrar O desempenho Dessa porra Desse jogo Aqui O futebol O futebol Que a gente joga Para se estressar Não joga Para relaxar Joga Para se estressar Porque Se tu joga Para relaxar Essa merda Aqui Mano Tu tá jogando O jogo errado Tá ligado Tu tá jogando O jogo errado Isso aqui É jogo competitivo É pra você Rasgar A tua bunda O meio Tá ligado É eu ri de mim Mesmo Tá ligado Tomara que eu não Seja desmonetizado Por causa Dessa merda Olha Opa O Lincoln Dançou Toma então Pelo amor Do meus filhinhos Olha o Lincoln Mano Caramba Tá o Gear Ah não Eu ali O Kampax Cara Os dois são iguais Tá ligado Os dois bonecos É igual Ele nos trocaré Que o Kampax Cobrou o tiro De meta Ali Que nem a cara Dele Agora vai Não Creio Não acredito Velho Não sei O que que tá acontecendo Até Meu Deus Até o pescoço Desse cara Tão torto Não é só o pé Não Meu chapéu Meu chapéu Bagulho Tá difícil Tá difícil Tá difícil Olha lá Opa 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 Onde tu vai Bailarina Eita Ó Ó Ó Ó É Ó Olha aí Meu Vai querer dançar Agora também Vai querer dançar Aqui não Aqui não Papai É risada Do Bob's Foz Deu ruim Perdeu essa partida Mas o intuito Do vídeo Não era ganhar Não era Perder também Mas era mostrar O desempenho Na gameplay Do eFootball Beleza Então se curtiu Esse vídeo Deixa o like Se não curtiu Deixa o dislike Se não gostou De alguma coisa Que eu falei Comente E é isso O importante é interagir Seja interpessoal Com a gente E interaja Com essa porra Tá ligado Comenta aí MBplayer E vamos bugar O Youtube Que nem tem um Cara aí Que fez aí Que digitaram O nome dele Várias vezes Ali no comentário E o cara Foi lá No topo Das pesquisas Lá do Youtube Então digita MBplayer Aí nos comentários E vamos lá Para as cabeças E era isso Valeu Até a próxima Fique com Deus E falou Tchau 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 Tchau